Item 18, são os processos 48.500, 70.60, 2010.29, 70.59, 2010.2 e 43.75, 2011.3. Sessão de parte dos contratos de comercialização de energia normalmente regulada referentes às centrais geradoras eólicas e no ano 1 e 2, para a eólica Ibirapuitã, otorgadas respectivamente a eólica Chuí 6, S.A., Chuí 7, S.A. e eólica Ibirapuitã, S.A., todas controladas pela Chuí Holding S.A., localizadas no município de Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. As centrais geradoras em epígrafe foram otorgadas por ato do Ministério de Minas e Energia por força delas terem comercializado energia no leilão número 2 de 2011 da ANEL, que foi o leilão A-3, realizado em agosto de 2011. Em 11 de abril de 2014, as requerentes solicitaram alteração do modelo dos aerogeradores da usina Intel, sem contudo alterar as potências instaladas das respectivas usinas. Em 24 de agosto de 2014, por meio da nota TEC nº 265, a SCG, que é a Superintendente de Concessão e Autorização de Geração, analisou o peito das interessadas e concluiu pelo envio do processo ao Ministério de Minas e Energia para autorizações às alterações propostas. Em 29 de janeiro de 2015, o MME, por meio dos ofícios nº 25 de 2015 e o nº 26, restituiu os atos dos processos para a conclusão da ANEL, acerca das alterações de características técnicas dos empreendimentos em tela, condicionando essa assinatura à assinatura de termo de ajuste de conduto, face à avaliação por parte do Ministério da possibilidade de não atendimento aos montantes de garantia físicas, contratados no leilão 2 de 2011. Em 26 de maio de 2015, na 18ª reunião público-ordinária, a diretora ecológica da ANEL indeferiu o pedido de TAC apresentado pelos agentes e comprometendo a ampliar a capacidade instalada das usinas, caso suas garantias físicas não fossem efetivamente atendidas, e decidiu, por aprovar as alterações de características técnicas de OMI no ano 1 e OMI no ano 2, mas determinar que as empresas instalassem unidade geradora adicional de 2 MW em cada uma das usinas até 31 de dezembro de 2016, e determinou que a SCG e a SRM que tomassem as medidas necessárias para positivar o respectivo ato de outorga nos CCARs e na determinação constante do item 2 aqui. Então, a cola de colacionar. Esse despacho ainda tinha mais dois comandos, um era informando o Ministério para recalcular a garantia física e o outro determinando que a CCA considerasse a garantia física reduzida até que houvesse a instalação das usinas ou a republicação da garantia física. Em 15 de junho de 2016, a SCG notificou as empresas quanto à publicação do despacho número 1701, a qual consubstanciou a decisão da diretoria exposta acima, ratificando a necessidade da implantação da motorização adicional dos impedimentos em tela, reiterando-a em 21 de agosto de 2015, por meio do ofício 1136, sobre pena de encaminhamento dos processos à área de fiscalização da ANEL para providências pertinentes. Em 18 de março de 2016, as empresas apresentaram alternativamente a instalação de motorização adicional, proposta de cessão de parte do LASTA-MG relativa ao CCAR, referente a EOL Ibiraiputã, para EOL Minuano 1 e para EOL Minuano 2. Em 30 de março de 2016, por meio do memorando número 94, a SCG encaminhou a proposta das empresas ASRM para fins de avaliação da proposta interna e seu respectivo impacto no CCAR. Em 26 de agosto de 2016, por meio da nota técnica 195, a ASRM entendeu que os ganhos comerciais não serão feridos, porque a usina, o contrato da EOL Ibiraiputã, eu não consigo falar isso não, não, dessa daqui, dessa daqui era mais baixa, então tinha um ganho comercial, mas esse ganho não seria suficiente para recomendar o diferimento do pleito, que não se deveria permitir a redução da capacidade instalada por conta desse benefício comercial. Em 30 de setembro de 2016, por meio da nota técnica 690, a SCG encaminhou o processo para a deliberação do escorregiado, recomendando a cessão dos contratos conforme proposto pela empresa, porque no caso dela, a recomendação, a fundamentação para reduzir, retirar a exigência de 2 megas não era o ganho comercial, a gente vai discutir isso, era outro motivo. E a SRM indica que o problema não é impeditivo, é só que achava que não era uma boa motivação. Como a procuradoria já se manifestou, a gente pode agora olhar as motivações. Então trata-se da autorização de cessão de partes dos CCARs da Minuan 1 e 2, periólica e biraipuita. E aí a gente teria que revisar o item 2, o despacho 1701, para afastar a determinação para que CHUI 4 e CHUI 7 instale em uma unidade geradora adicional, que é a Minuan 1 e 2, só com outro nome, de 2.000 kW, em cada uma das centrais geradoras eólicas, até 31 de dezembro de 2016, e suspender o processo de alteração das características técnicas da sua usina, inclusive no que se refere ao encaminhamento da documentação até o presente, até que o processo sobre afastamento da terminação das instalações da usina nacionais seja analisado, deliberado e finalizado. Dos três pedidos explicitados, o último já vem sendo atendido pela SCG, de forma que a análise da documentação está sobre a estrada, até que se decida acerca do afastamento ou não da motorização adicional das EOMI no ano 1 e 2. A energia desses impedimentos foi comercializada lá no leilão 2 de 2011, e com a alteração na crista técnica solicitada inicialmente, não haveria alteração de potência das usinas, e sim apenas um acréscimo de produção de energia, decréscimo devido à otimização do aproveitamento eólico, o que não se confirmou. Teria um acréscimo, mas não se confirmou, conforme avaliações posteriores da empresa de pesquisa energética, conforme me explicaram, um problema com a altura da torre, que não estava adequada à nova máquina. Conforme verificou-se na instrução desses processos, a garantia física das usinas calculadas pela empresa de pesquisa energética não seria suficiente para atender os montantes contratados no CCAR, e sim seja uma aprovação do MME condicionada à implantação de uma unidade geradora adicional em cada um dos empreendimentos. Era aquela proposta de TAC, que depois foi afastada. Essa exigência foi posteriormente explicitada pela diretoria por meio do despacho 1701, que traz aquela determinação sem ser por meio de TAC. Após essa decisão, apresentaram um novo requerimento por meio do qual propõem a cessão de parte do CCAR da EOL Minuano 1 e 2 para a EOL Ibira e Puitã, afastando-se a necessidade de implantação de motorização. As interessadas alegam que a alteração trará um benefício ao consumidor, pois na sua visão busca-se uma forma melhor para solucionar a questão dos lotes contratados pelos compradores das EOLICAS Minuano 1 e 2 vislumbrada quando ocorrer a revisão da garantia física de 9,6 MW para 11,7 MW e esse adicional de 2,1 MW, que é da EOLICA Ibira e Puitã, é suficiente para cobrir o déficit de 1,1 MW da EOL Minuano 1 e Minuano 2, oferecendo ainda um desconto no preço de R$ 4,13 SIC, que tem uma barra aqui no MW, a modificidade tarifária, ou seja, a troca do valor de R$ 100,62 por MW para um valor de R$ 96,49 por MW. A SRM, ao analisar o processo, por meio da nota técnica de 195, destacou que há vantagens e desvantagens na sessão dos contratos, como desvantagens à diminuição da expectativa de produção de energia para o Sistema Interligado Nacional, o aumento da incerteza quanto à entrega de energia contratada pelo conjunto das três usinas, principalmente considerando que suas garantias físicas foram calculadas com base na probabilidade de 50%, e que haveria esse desfaque de 4 MW médios a ser instalado, lembrando que não há uma redução na potência instalada. Essa aqui seria uma complementação com necessidade energética, dado que a máquina e a torre eram um pouco incompatíveis. E como vantagem, ela é a diminuição do valor pago pelo montante de energia contratada no conjunto das três usinas. Agora, pela análise proposta, resta claro que não existe óbvio-se ao atendimento desse pleito sob a ótica contratual. Entretanto, a SRM entende que a avaliação dos riscos e benefícios da proposta sob a ótica comercial exclusivamente não seria suficiente para a recomendação do afastamento do comando do item 2 do despacho 1701, que tratava da instalação adicional de 2 megawatts para cada uma das usinas. Já a SCG, por meio da nota técnica número 690, entende que seria mais apropriado considerar a análise do peso das características técnicas originalmente otorgadas pelo MME no âmbito do leilão 2 de 2011 do conjunto das usinas E.O. E.O. Minuano 1, 2 e Ibirapuitan. E se assim tivesse sido feito desde o começo não haveria que se falar em desfalque de 4 megas uma vez que a potência instalada não se alterou no conjunto e a garantia física resultante do conjunto ela é suficiente para atender ainda sobra um pouquinho. Quando a E.O. Ibirapuitan fez suas características técnicas alteradas o MMR calculou a garantia física dessa usina houve um acréscimo de 2.1 megawatts médios em relação à energia do projeto original logo esse montante de energia que não foi contabilizado pelo sistema época do leilão não deveria ser considerado apenas após a autorização das alterações de características técnicas esse empreendimento é que o seu sistema elétrico poderia contar com essa energia adicional o que reduziria a incerteza da entrega da energia gerada. Por fim destaco que a E.P.E. e o MME vem procedendo às alterações de características técnicas de complexos de parques eólicos de um mesmo empreendedor ou mesmo grupo econômico com base em uma análise integrada de modo que aumentos ou reduções de garantia física de alguns parques podem ser compensados pelos demais parques associados essa lógica é aplicada nos leilões mais recentes de geração e já permitem essa forma de compensação eu destaco ainda que naquele leilão de 2011 poderia ter sido colocado tudo num único contrato também teria resolvido esse problema desde a origem assim se o pedido da alteração de alteração de características técnicas das três usinas tivesse sido analisado em conjunto a decisão da implantação de uma unidade geradora adicional nos dois primeiros poderia não ter ocorrido e por isso não haveria que se discutir as perdas para o sim pois a energia adicional gerada pelo aumento da garantia física da E.O. Ibiraputã recupera a capacidade de suprimento dos CCARs da E.O. Mino Ano 1 e 2 sem a necessidade de se implantar uma autorização adicional e sem acarretar prejuízo aos consumidores dessa forma como não há óbvio contratual ou regulatório para a solução proposta entendo como possível a cessão dos CCARs entre as centrais geradoras eólicas Ibiraputã no Ano 1 e 2 uma vez que ambos os empreendimentos pertencem ao mesmo grupo econômico com os mesmos acionistas e por terem comercializado a energia no mesmo leilão adicionamento acata a recomendação da SCG para que a partir da análise conjunta e integrada da alteração das características técnicas das refilhas eólicas a obrigação de instalação de geração adicionais constantes no espaço da ANEL 1.701 seja afastada como pre-registrar que a gente ainda fez uma reunião de conciliação SRM e Relatoria e SCG e esse encaminhamento atende a todas as análises então pelo exposto considerando que com os processos 48.500 0070 60 de 2010 48.500 0070 59 de 2010 e 48.500 0043 75 de 2011 voto por autorizar a revisão dos CCRs da EOL Mino Ano 1 e 2 e Ibiraputã 1 de modo a reduzir a energia contratada referente ao Mino Ano 1 de 9,4 MW ou 94 lotes para 8,8 MW 88 lotes reduzir a energia contratada referente ao Mino Ano 2 de 10,1 MW para 9,6 MW e aumentar a energia contratada referente ao Ibiraputã 1 de 9,6 MW para 10,7 MW então dessa forma a gente faz o arranjo e ainda se apropria do benefício dado o preço menor da EOL Ibiraputã e revogar o item 2 e 3 o despacho 1701 o 2 é aquele que tratava da instalação de 2 MB a mais em cada onda 0,9 MW e 2 e o 3 falava que tinha que pegar esses 2 MB e botar no contrato bem, se não tem mais os 2 não tem mais o 3 e determinar a SRM que proceda a implantação nas alterações dos CCR conforme autorizado é o voto em discussão você só não achou o lugar certo de pôr o IEI nesse mas o pessoal faz de propósito eu acho que sim ok em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por autorizar a revisão do CCR das eólicas Minuano 1 e Minuano 2 e Birapuitã 1 de modo a reduzir a energia contratada referente ao Minuano 1 de 9,4 MW médio 94 lotes para 8,8 MW médio 88 lotes reduzir a energia contratada referente a eólica Minuano 2 de 10,1 MW 101 lotes para 9,6 MW 96 lotes e aumentar a energia contratada referente a eólica Ibirapuitã Ibirapuitã de 9,6 MW 96 lotes para 10,7 MW 107 lotes revogar os itens 2 e 3 do despacho 1701-2015 e determinar a SRM que proceda implementação das alterações do CCR conforme autorizado Raspuita Raspuita Raspuita